5 horas, 10 minutinhos de voltar ao vivo com o Magazine nessa quinta-feira. Daqui a pouco tem aquela receita gostosa pra você que tá em casa. E ainda tem muito mais, né? Afinal de contas a gente segue juntos até as 5h40. Agora chegou aquele momento de você que tá em casa ficar muito bem informado. Sabe pra onde é que eu vou? Direto pro estúdio do Cidade Alerta Amazonas conversar com o galã de parentes. O Emanuel Cardoso. Você não acaba com esse negócio de galã, Natália. Muito boa tarde a você, Emanuel. Boa tarde, Natália. Boa tarde pra todo mundo que está ligado aí na tela da TV Acrítica. A gente tá chegando daqui a pouquinho com o Cidade Alerta, hein? Me responde uma coisa. Você já ouviu falar no Luiz Felipe? Luiz Felipe, o treinador de futebol? Ah, não é esse não. Não. O Luiz Felipe aqui no Magazine é um bolo. Olha aí, rapaz. E é gostoso. Olha aí, tá vendo? Eu acho que eu vou dar uma passada aí no estúdio antes do Cidade Alerta começar. Eu acho. Viu, galã? Pode dar um pulinho aqui pra você comer o Luiz Felipe. Um bolinho gostoso. Muito bem, muito bem. Tá certo? Emanuel, agora conta pra gente o que você traz de destaque hoje no Cidade. A Secretaria de Segurança Pública, Natália, realizou hoje, na manhã de hoje, lá na Comunidade da União, que é mais conhecido como Bairro da União, mas na verdade fica no Bairro Parque 10. A operação intitulada Anubis. Uma alusão ao deus egípcio, o deus do mundo dos mortos. E por que esta alusão? Porque um grupo de criminosos lá da Comunidade da União foi preso. Preso, além de tráfico de drogas, esse pessoal aí encomendava e assassinava pessoas. Agora, o detalhe, de acordo com as investigações lá da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, é que este grupo de pessoas, eles tinham ligações com criminosos do Rio de Janeiro e que também recebiam ordens para executar pessoas, assassinar pessoas de dentro da cadeia. O crime investigado, que chegou até a prisão de quatro pessoas e a apreensão de um adolescente de 17 anos, envolvido também no meio de tudo isso aí, foi investigado. Esse crime ocorreu em novembro do ano passado, quando três pessoas foram sequestradas torturadas e tiveram os corpos jogados ali no conjunto Tiradentes, já na zona leste da cidade. O delegado que investiga o caso, o delegado Charles Araújo, diz que o sequestro, a tortura e a morte ocorreu lá na Comunidade da União, mas os corpos foram deixados na zona leste da cidade. Este é um dos assuntos que a gente traz hoje no Cidade Alerta Amazonas, Natália. A gente tem um outro assunto também, uma história que surpreende e ao mesmo tempo deixa a gente triste. Uma mulher foi presa por falsidade ideológica. O que aconteceu? Ela combinou com uma outra mulher que deu à luz lá na maternidade, que fica ali no bairro da Cachoeirinha, na Praça 14. Aí, o que acontece? Quando a mulher deu à luz, elas combinaram de que esta outra mulher iria lá, trocar de lugar com a parturiente e assumir o filho. E assim ela fez. Esta senhora aí, a dona Maria, que está aparecendo na imagem de quem está acompanhando a gente agora, pela tela da TV Acrítica. Foi lá na maternidade Balbina Mestrinho. Acontece que os enfermeiros perceberam que a pessoa que estava com a criança e que agora se dizia mãe da criança, não era a mesma pessoa, não foi a mesma pessoa que deu à luz. Não foi a mesma pessoa que pariu. Foi aí, então, que os técnicos desconfiaram, fizeram o exame, realmente comprovaram que esta pessoa não estava no período puérpero, que é logo depois que a mulher tem à luz, e chamaram a polícia e a dona Maria foi presa. É uma situação que, surpresa, traz surpresa, porque existem meios legais para que alguém adote uma criança, existe um procedimento legal, correto, que pode ser feito à luz da lei e da sociedade, sem a necessidade de se cometer qualquer crime. É um gesto nobre, é um gesto bonito querer adotar uma criança, querer cuidar de uma vida, e não é preciso, Natália, se cometer um crime para se cuidar de uma criança. A gente traz esse assunto também no Cidade Alerta daqui a pouquinho, e eu aguardo todos vocês. Antes eu vou atrás desse Luiz aí, viu? Pois é, Emanuel, agora você falou aí sobre esse caso, e aí me veio uma coisa à mente, porque se essa mulher já cometeu esse crime para adotar uma criança, ainda bem que ela está presa, porque já pensou, deve ter algum problema psicológico, já pensou, adota uma criança e faz algum mal para essa criança? Porque uma pessoa que comete já um crime desse, que faz uma coisa dessas, já não é muito boa da cabeça, já não bate muito bem, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, se fosse adotar, eu tenho até medo, desculpa, mas eu tenho até medo, fico até preocupada. É o que a gente consegue inferir, dado a quantidade de informações que nós temos hoje em dia. As pessoas têm informações, a informação circula em todos os meios. É lógico que as informações que a gente recebe muitas vezes pelas redes sociais, não é uma informação filtrada, não é a melhor informação, mas, enfim, uma pessoa que se dispõe a isso, e mais, Natália, ela cometeu isso com o consentimento e a participação da própria mãe da criança, que não queria o menino. Já pensou, gente? Que absurdo! Ou seja, ou são duas pessoas desequilibradas, ou são duas pessoas muito mal formadas e informadas, porque elas poderiam estar fazendo este mesmo procedimento da maneira correta, de maneira legal, da maneira legal, e aí se evitaria. Olha a situação, o que mais me preocupa nisso tudo é a situação da criança. Coitado da criança, né? Que tem uma mãe, mas a mãe não quer ter o filho, tem uma outra que quer ser mãe, mas procura o pior jeito, a pior maneira de fazer isso. Enfim, é uma situação complicada. Complicado mesmo, viu, Emanuel? Olha, vou te contar, é cada coisa que a gente vê aqui, meu amigo, não é fácil, não. Agora é o seguinte, o bolo Luiz Felipe já está ali, ó, prontinho. Tem um pronto já esperando a gente, Emanuel, assim, já para a gente detonar, e tem um outro que a Mica e o nosso convidado de hoje, eles ainda vão preparar. Qual é o que você vai vir aqui? Você vai filar qual? O que já está pronto? Eu acho esse que está pronto, se bem que eu ouvi, Natália, que a Mica cozinha muito bem. O que eu escuto nos corredores é que Mica L. Servalho é uma excelente cozinheira e eu ainda não experimentei desta comida. Olha aí, Mica! Tem muita curiosidade, viu? Muito obrigada pelo elogio, mas eu sou isso mesmo, eu sou só cozinheira, eu sou dona de casa, então eu sou enxerida, eu vou lá e fico tentando a receita até dar certo. Tem meus truquezinhos que eu acabo ensinando para o pessoal de casa, mas hoje, Emanuel, olha só quem vai ensinar, é o Paulo Tarso, ele que é chefe, e aí vai ensinar a fazer esse bolo, mas vou te confessar que já tem um ali, e o nosso bolo ainda não foi para ir para o estúdio quando você está apresentando, eu estou me recordando aqui. Hoje ele vai aí para o estúdio do Cidade Alerta Amazonas, vou mandar uma fatia para você, promessa, hein? Muito bem! Eu não sei cozinhar, mas comer é comigo mesmo, é por isso que o paletão já está com um problema aqui para fechar e tem que manter ele aberto, enfim, vamos parar por aqui. É bom de garfo, né? Exatamente, sou bom de garfo. Tá certo, Emanuel, então está convidado, pode dar um pulinho aqui no nosso estúdio do Magazine, mas se não vir, que eu sei que para você também é muito corrido, né? Afinal de contas, vai chegando as notícias, as nossas equipes de reportagem estão nas ruas para trazer sempre a informação quentinha para você de casa e o Emanuel, é claro, está ali se atualizando, está escrevendo ali o script dele do dia, a gente sabe que é corrido, mas se não vir aqui, Emanuel, não tem problema que a Mica já prometeu que esse bolo vai chegar aí no estúdio do Cidade, fechado? Se as pessoas me virem na televisão com algum pedacinho de bolo do dente, já vão saber o que foi, que o diretor, a diretora não me escutem. Está perdoado. E na sequência, logo depois do Magazine, tem Cidade Alerta Amazonas com o galã de Parintins, Emanuel Cardoso. Muito obrigada e até já, Emanuel. Até daqui a pouco eu espero todos vocês. Valeu. E agora sim, esse tão famoso bolo Luiz Felipe vai ser preparado aqui na nossa cozinha, não é, Mica? Isso mesmo, o pessoal já está falando e 5,18? Vai dar 5,20? Vai dar tempo de fazer esse bolo? Não vai, sabe por quê? Porque o Paulo trouxe uma receita que é vapt-vapt, bem fácil de fazer. Muito rápido, Mica, muito rápido. Antigamente, esse bolo Luiz Felipe dava um trabalho danado no povo para fazer. Era uma história de uma cozinha e nem sempre dava certo. Agora já existem receitas bem rápidas como essa, de liquidificador? Muito rápida. Então vamos começar. Rápido, né? Vamos começar pondo o leite. Tá? Vou aqui massagiar, mas... Leite também, esse daí, né? É o leite. Eu não ia... Eu tava... Não tava mandando um pedaço, né? Do que a gente faz aqui, uma provinha pro nosso apresentador, porque eu achei que ele tava de dieta, ele perdeu muitos quilos nos últimos anos. Ah, por isso é? Aí agora já sei, já acabou a dieta, já pode receber desse. Vou botar o leite condensado. Olha, com leite condensado, esse bolo, pensa, meu povo. Ô, coisa boa. Esse é um bolo maravilhoso. Leite condensado. Colocando ele pra ter. Vou pôr margarina. Vai pro liquidificador também, é mais velho. Também é margarina. Você aprendeu a cozinhar há quantos anos, Tassi? Ah, foi... Eu já tinha uns 20 anos quando eu comecei a me apaixonar por confeitaria. E tem alguém na família que inspirou? Porque geralmente tem uma avó, uma mãe, uma tia. Eu não conheci tanto, mas a minha avó cozinhava muito bem, fazia muitas copotas boas, né? E eu acho que veio dela. Foi. E aí, com quantos anos você disse, não, essa é a profissão que eu quero pra minha vida. Eu vou viver disso, vou ganhar dinheiro. 22 anos, eu já tinha certeza. Ah, bem cedo ainda. Faz um tempo. Pois é. Colocar todos os ingredientes juntos e vamos bater. Queijo ralado agora. Isso. E aí, vocês de casa perceberam, aqui tá a tigela com a farinha de trigo. A farinha de trigo, já. Você vai bater lá e depois vai acrescentar aqui. Ah, no mesmo processo da bola que você fez. Isso. Bem parecido. Vamos ver o que o liquidificador talvez... O Paulo falou que ele só tem filho homem, né? Ele só. E aí, eu tenho uma curiosidade. Sua esposa cozinha também? Cozinha sim. Eu quero saber se algum deles você já percebeu assim que consegue cozinhar alguma coisa já ou não. Acho que o Taço, o meu filho Taço, ele gosta. É o mais velho? Não, é o segundo. É o segundo. Tem quantos anos? Ele tem 10 anos. Olha, legal isso. Agora nós vamos misturar todinho, tá? Tirar o liquidificador pra você ganhar mais espaço. Isso. Olha só. Misturar. Sabia que o Luiz Felipe é um bolo de tradição nordestina, veio do Nordeste? Pois é, eu ouvi falar que é do Nordeste e aí tem esse nome, Luiz Felipe, tem um motivo também. Lá, inclusive, ele é chamado pelo resto do nome do homem, né? Isso. Esse homem... Na realidade, esse bolo foi em homenagem a um senhor de engenho, né? Ele era conhecido, o nome dele era, na verdade, era Luiz Felipe Souza Leão. Hum. Entendeu? Então aí o pessoal fizeram esse bolo em homenagem a ele. Ele gostava desse tipo de massa, dessa mistura de leite de coco, de queijo, né? E foi dado esse nome a ele. E em alguns locais, como em Pernambuco, esse bolo é chamado como Souza Leão. Que é o restante do nome dele, né? Isso. A gente ficou com um pedaço do começo, que é o Luiz Felipe, aí o pessoal de lá colocou o coco em um sobrenome. Isso. Foi verdade. E algumas pessoas chamam de engorda-marido. Ah, esse é aquele engorda-marido que não é parecido. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô vendo que a forma aqui, você só passou manteiga, não precisa não. Não, não precisa, amiga. Ah, não precisa farinha-trigo. Somente untada com a manteiga mesmo. Pronto. E ele fica líquido mesmo? Líquido. Tá vendo você em casa? De textura líquida, não precisa... Não vai fazer força, batendo, nada disso? Não, não, só isso. E aí, você vai colocar aqui pra gente colocar no forno. Quanto tempo? Você quer uma concha ou consegue colocar assim mesmo? Não, não consigo mesmo. Assim? Eu acho que sim. Vamos tentar. Se cair um pouquinho fora, televisão ao vivo é assim, meu povo, pra vocês verem. Não precisa tanto. Tá pensando, quantos anos de experiência já? 16. Profissional na cozinha? Hã? 16. Ih, não cai mais a nada fora, meu povo. Nossa. A gente tá chovendo lá fora, é? Eu tô vendo que tá um trovão que fez um barulhão aqui, parecia até acidente, entendeu? Parecia que tinha batido alguma... Tá um temporal lá fora. Eu acho que tá o clima maravilhoso, sabe por quê? Pra você que tá em casa fazer esse bolo. Viu que é rapidinho? Olha só, tem lá na sua geladeira. Lata de leite condensado e os ingredientes que eu vou te passar já já, então tá na hora de você fazer esse bolinho pra tirar do forno e tomar com café, né, Tassi? Isso. Quanto tempo no forno? Médio de 45 minutos. 45 minutos. Quando você fala, lá, vai lá com o palitinho, é melhor pra confirmar. Tá bom? Fica de olho no seu bolo, é igual o menino. Filho, a gente conhece também, né? A gente fica lá olhando, não, esse menino é danado, vou ficar de olho. A mesma coisa o bolo. Seu forno aí da sua casa, você coloca lá 45 minutos, mas a partir de 30 você já começa a ficar de olho. Vou passar os ingredientes pra você de casa agora, tá bom? Te prepara aí. Enquanto isso, Tassi vai colocar o nosso bolo no forno e eu vou te passando os ingredientes. Pra fazer esse bolo, você vai precisar de 3 xícaras de leite, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 50 gramas de queijo ralado, 2 xícaras e meia de trigo e aí esse trigo tem que ser o trigo sem fermento, viu? Prontinho, capaz de você ter parte dos ingredientes aí na sua casa. Aí bateu no liquidificador, misturou ali na farinha de trigo e tá tudo ótimo. Já é correr pro abraço, correr pra saborear. Eu vou pegar esse daqui, vou trazer pra cá e eu acho, eu acho que aquela pessoa que tava querendo aqui cortar a fatia do bolo já antes do programa começar, vai querer vir pra cá. Vem pra cá, Nath. Vem pra cá. Viu? O nome desse bolo Segura Marido também. Ah, é? Rapaz. Olha, agora eu vou fazer o que eu quero. É engorda marido, hein? Ah, engorda, não é segura não, desculpa. Ai, meu Deus, já ia fazer o bolo errado, meu povo. Agora eu quero fazer um elogio pra você, viu, Paulo? Porque eu experimentei ainda há pouco a bola e meu Deus do céu, que coisa deliciosa. Eu não queria mais parar de comer. diferente de todas as boas que eu já comi na minha vida. E a que saiu do forno da saída com aquela casquinha crocante, sabe quando você fica comendo aquela casquinha ali? Maravilhosa mesmo. Guarda aquela receita porque... Arrasou. Agora a gente vai... Pega o outro garfo. Experimentar. Eu já ia comer com a faca, né? Já ia comer com a faca, igual na casa da gente, né, Paulo? Com qualquer jeito. É. Vamos ver se saborear. Olha só, que delícia, gente. Só de olhar já... Meu Deus. Podemos? Parece um pudim, só que é bem mais durinho, né? É. Vamos lá. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, ai, delícia. Sabe o que eu tenho admirado, Nath? Leva queijo ralado. Eu não gosto de bolo que fica meio doce, meio salgado. Esse aqui não fica. Fica muito saboroso. É um contraste. Fica um contraste legal. Sensacional. Tá bom demais. A gente vai até ficar comendo aqui... Eu já comi alguns assim que eu não gostei porque ficou mais pro salgado. O seu ficou delícia, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Amei o seu bolo. Alguns eu não gosto, não. Vou falar a verdade. Mas eu gostei. Que bom? Bate. Arrasou. Bate 10. Olha, os contatos do Paulo estão aparecendo aqui no seu vídeo, né? Isso. Nós estamos, Mika, com um empreendimento chamado Delícias da Vila. Ele encontra-se ali na Avenida Maceió, número 73. Os números estão aí pra contato, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nas nossas coisas, estão na página do Instagram que se chama Delícias da Vila. E também pode ir lá no meu pessoal, Paulo Cake. E você vai ver, você vai escolher pedir, fazer pedido pelo direct, também pelo Facebook, o Facebook Delícias da Vila. Você pode estar pedindo. Diretamente lá. Eu vou lá. Ainda estou com gostinho. Gostei muito. E aí está com preguiça? Ai, gente, está chovendo. Quero não. Vou para a cozinha, nada hoje. Diz para o maridão, maridão, estou desejando comer um bolo. Está aqui o número do telefone. Iga para lá e pede para a gente. Aí diz para o maridão assim, né? É um bolo que vai te engordar. Ah, é? Engorda o marido. Deixa eu mandar um abraço, Mika. Manda. Eu mando um abraço, um beijo. Para Alcenia, minha amiga. Alcenia, minha parceira, entendeu? Gente fina, gente boa, do coração mesmo. A mãe dela, dá uma graça. Também manda um abraço para a Carol, um beijo para a Carol também. Está bom? Está bom. Quero mandar um beijo para a sua esposa, que veio gravidinha, estava com barrigão, Nath, aqui. E agora já ganhou um bebê. O bebê está com cinco meses. Muita saúde, viu? Para a sua família inteira. Parabéns. Olha, eu vou deixar você aqui com a Nath, que ela vai continuar comendo, porque ela é comelona. Porque eu vou aqui dar um recadinho rapidinho, gente. Delícia. E olha esse recado, eu amo essa hora. Gente, nada melhor para dar aquele ânimo no dia, no trabalho ou na escola, que uma boa refeição. Aquela pausa para o almoço é boa demais para matar a vontade de uma comida gostosa e, é claro, descontrair com os amigos e colegas de trabalho também. E tem mais um motivo que deixa todos esses momentos ainda melhores. É uma Coca-Cola sem açúcar, bem gelada, me esperando para acompanhar o almoço. Aí, gente, não tem nada melhor do que juntar tudo isso. Com certeza é um dos momentos mais gostosos do dia. É porque Coca-Cola sem açúcar, gente, ela combina com qualquer prato, carne e massa, comida japonesa, na merenda da tarde, com uma tapioquinha, seja o que for. Você sabe que fica ainda mais gostoso com Coca-Cola bem gelada. E aí, qual vai ser a sua refeição hoje, hein? Olha, a gente vai para o intervalinho comercial agora? Já, já a gente volta, porque ainda tem mais magasinho para você. É rapidinho. O tempo de você tomar uma água. Eu vou, mas eu volto já, já. E aí, gente, eu vou lá.